Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder uma tag pra vocês, eu quase não respondo tags aqui no meu canal. Se você gosta de vídeos de tag, deixa aqui alguma sugestão de tag nos comentários. E como vocês sempre me perguntam sobre o meu cabelo, tem dúvidas sobre o meu cabelo, eu vou responder pra vocês hoje a tag meu cabelo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa bastante like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então vamos começar com a primeira pergunta. Qual o seu tipo de cabelo? Oleoso, misto, seco ou normal? Gente, quando eu não estou fazendo química, ele é um cabelo normal, tá? Ele não é oleoso, nem muito seco, ele é um cabelo normal. Mas quando eu faço alisamento, minha raiz fica bem oleosa, então eu tenho que lavar o cabelo quase todos os dias. Mas como eu fiz alisamento atualmente, então ele está bem mais oleoso na raiz e seco nas pontas. Próxima pergunta, defina basicamente como é o seu cabelo natural. Meu cabelo natural, gente, ele é cacheado. Pra quem não sabe, meu cabelo não é lisinho assim. Meu cabelo é cacheado. Eu fiz transição capilar e compartilhei com vocês aqui no canal. Tem alguns vídeos, tá? Mostrando como ficou meu cabelo, como que é meu cabelo. Só que atualmente eu alisei ele, tá? Então meu cabelo natural é cacheado, mais assim ondulado. Ele é um cabelo bem fininho, a raiz dele é mais lisinha, sabe? Então ele é um cabelo fino e eu também tenho pouquíssimo cabelo. Ele é bem ralinho mesmo. Número 3, qual a cor natural? Eu considero um castanho médio. Número 4, você tem algum tipo de química nos cabelos? Tenho, gente, atualmente compartilho com vocês, né? Aqui no canal, que eu fiz alisamento com pormol, tá? Eu vou deixar aqui no card pra vocês conferirem o vídeo. Número 5, o que você mais gosta em seus cabelos? Eu gosto do brilho. Gente, eu amo o brilho do meu cabelo. Eu acho que ele é bem brilhoso. Claro que é graças aos tratamentos que eu faço, mas ele tem um brilho, assim, muito bonito que eu gosto. Número 6, se como mágica eu pudesse fazer alguma modificação neles, o que seria? Duas modificações eu faria. Primeiro, eu teria muito mais cabelo. Segundo, eu deixaria ele bem maior. Número 7, está planejando alguma mudança? Cortar, alongar, colorir ou alisar? Bom, alisar eu já fiz, né? Alisar, ok. Eu quero deixar ele maior, então, alongar. Número 8, você acha que existem cabelos naturalmente lindos? Ou acredita que é possível exibir cabelos bonitos sem algum cuidado especial? Ah, gente, eu acredito sim que tem cabelos que você lava shampoo consolador e o cabelo fica lindo, divo. Eu acredito sim que tenha cabelos que fiquem lindos naturalmente. Principalmente os cabelos sem química, né? Que você lava o passo condicionador, deixa secar naturalmente e ele fica divo. Pergunta número 9, gosta de cuidar dos seus cabelos sozinha ou prefere deixá-los nas mãos de profissionais qualificados? Bom, gente, depende. Eu gosto de fazer com o cabeleireiro química. Se eu for fazer química, eu vou no cabeleireiro. Agora, cortar e fazer as hidratações, eu gosto de fazer eu mesma. Número 10, já teve alguma decepção ou se arrependeu de algo que fez ou fizerem seus cabelos? Conte. Sim, gente, com certeza. Tem uns anos já, eu pedi um corte pra cabeleireira e ela fez um corte totalmente diferente do que eu tinha pedido. Porque assim, eu não gosto que repique meu cabelo. Porque eu já tenho pouco cabelo, sabe? Então eu não gosto que fica repicado e como eu uso ele liso, parece que tá todo quebrado. E eu falei pra ela, eu não quero que repique, tá? Eu só quero que tire as pontas. Falei mais ou menos como eu queria. E ela pegou e levantou meu cabelo aqui em cima, assim, ó, e saiu repicando. Sabe aquela tesoura de desfiar? Ela saiu assim, ó, desfiando inteirinho meu cabelo. Nossa, eu quis morrer, gente, eu quis chorar. Então essa foi a última vez que eu cortei cabelo com um profissional. É claro que tem profissionais ótimos, né? Mas eu prefiro eu mesma cortar meu cabelo. Então desde então eu que corto meu cabelo em casa. Então vamos lá pra próxima. É, 11. Já descobriu algum truque, técnica ou produto que deixa seu cabelo melhor e não costuma abrir mão? Ai, tem vários produtinhos, né, gente? Vários produtos. Então eu nem vou citar um aqui específico, porque eu gosto de muitos, de vários. Então eu tenho uma coleção de produtos de cabelo, né, vocês sabem. Em breve eu vou fazer tour pra vocês, pra vocês verem meus produtinhos atualizados, né? Então é isso, vamos lá pra próxima. 12. 12 e última, tá? Cabelo inspirador. Cite uma ou mais famosos que você se identifique em relação aos cabelos. Gente, eu vou citar uma famosa, uma youtuber, que o cabelo dela é muito maravilhoso. Ai, gente, o cabelo dela é muito maravilhoso. Eu vou mostrar ela pra vocês. Vocês devem conhecer, porque ela é super famosa aqui no YouTube. Olha, gente, essa aqui, ó. É a Bia Siqueira. Gente, o cabelo dela é muito lindo. E ela me inspira muito. Tô. Olha isso. Olha esse cabelo, gente. Muito lindo o cabelo dela. Eu vou deixar o arroba do Instagram da Bia aqui na descrição do meu canal dela, que é muito maravilhoso. Tem várias dicas de cabelo, de receitinhas caseiras. Se você não conhece, que eu acho meio difícil, vai lá conferir. Então é isso, gente. Acabou as perguntinhas. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Eu quis trazer esse vídeo pra contar um pouquinho mais sobre o meu cabelo, pra quem é novo aqui no canal. Já deixa seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E estamos tendo vídeo todos os dias aqui no mês de maio, né? Então amanhã tem vídeo novo. Vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.